Os balbigos do cara pega. Caralho, foi, você vai começar a jogar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa parte da manhã que agora eu vou jogar R6, beleza? Ah, achei que você tava dando desculpa pra nós que você ia sair. Você queria ver se eu não ia bater na porta da sua casa agora e ia falar assim, como é que é, parceiro? Foi lá na porta da minha casa, 10 horas da manhã, não tinha ninguém. Agora você tá aqui do lado. Não tem como correr, né? Não devo, não temo, dá meu copo que já era. É só me chamar, só agora. Convida ele aí que eu não consigo convidar, não. Pronto. Invite nessa porra, meu irmão. Agora o bagulho é louco. Ou vou deixar o prato na pia, pera aí. Ô, Stank, deixa eu só te dar um esporro antes de você deixar o prato na pia. Toma uma porra da vergonha na cara e conserta essa porra pra gente jogar ranqueado, viado. Tá, eu vou consertar, pode deixar. Rapidão. Por que ele não tá podendo jogar ranqueado? Não, porque eu não vou nem na parada de coisa. Porra, puxei, puxei. Ah, tá. Ele tá jogando ranqueado por uma coisa simples, tem que catar, fazer aquele negocinho lá de... Pô, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não tô conseguindo puxar. Eu nunca vi uma parada tão chata igual a Ubisoft, mano. É, velho. É, eu gosto do código. Sabe como é que chega o código pra mim? Eu botei pra chegar no e-mail, velho. Também coloquei pra jogar no e-mail. Pô, muito chato ter que instalar aquele Authentic no celular, bagulho chato. Não, eu nem coloque ele Authentic ali, que uma vez eu catei e não sabia qual Authentic que eu tava usando. Se eu tava usando o Alt ou o Authentic do Google ou da Microsoft. Sei que eu me bucetei todo com o bagulho. Deixei quieto esse bagulho, só recebe por e-mail. Melhor. Que merda, hein? O do Google é foda mesmo. Ele manda um código pra você de não sei quantos mil caracteres. Tirei um print, salvei no Google Drive. Aí se eu perder a cena do Google Drive, fodeu. Cadê a carvala? Bota pra puxar e ninguém tá ficando. É, é strunk. É strunk. Ah, eu não me diga. É, eu tava me zoando aí, agora fica aí, ó. Nozinhora, hein? Deixa eu ligar pra ele aqui, pra eu saber que é ele. Nozinhora. Como que é? Tweet? Vamos ver o que que tá aqui no... Que eu tô... Ao vivo, tá ligado? Streamando no bagulho. Mas é louco, tá ligado? Você tá ao vivo, a live? Nós tá fazendo live agora. Que nós agora tá chato. Nozinhora, hein? Tá com a ligação, o rádio? Não, sem web, cara. Eu sou muito feio. Você tá ao vivo, a live? Que isso, cara? Você é o cara mais lindo de toda feiula. De toda meia. Mano, o pop-stick na live é muito engraçado. Que isso, cara? Você é... Nossa. Fora, Stramers. Strubo. Vou até pegar água. Ali, mano. Você vai dar uma água. Nossa, nossa. Eu vou até ali fazer... Pegar um metrô e voltar. Emoji. Que tá faltando aqui. Ou o Adson. Né? Pra aplicar, tipo, fechar o Old School mesmo. Ou então o Jeff, né? O Mac. Só a carreira do Val. Nossa, tem uma galera, né, mano? Nossa. É mais de 40, cara. Ou então o Jeff, né? O Mac. A carreira do Val. Os caras já me chamou no desespero. Não dá pra deixar um minuto. É mais de 40, cara. Não dá pra ir lá dar uma cagada que os caras já... Cadê o Cê, caralho? Não dá pra deixar um minuto. E o que você subiu esse dia? Não me chama, nem nada. O que você anda fazendo? Pena, eu fiz uma degustação de cerveja sabadão na casa da Karina. Que, velho, a gente tomou, acho que umas 17 tipos de cerveja. 600, mais tequi, no whisky, vinho, marguerita. Nossa, mas ele não me chamou. Putasso, cê. Ah, cara. Até agora, desde que Elo foi embora, você já me chamou, pai, na sua casa. Quantas vezes? Ah, minha casa tá cheio de merda, mano. Bora nascer junto, mano. Não, você não tá nascendo comigo, né? Bora nascer junto, galera. Pega o Peixa aí, pega o Peixa. 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 Peixa que eu gosto de entrar com a marretada na cabeça dos outros. Eita. Vou de fuzil porque eu gosto de furar tudo nessa... Eita. Eita. Trazal, taradão de 16 anos. Caraca, barretada. Taradão de 16 anos. Põe, fica como um corta-falto. Eita. Trazal, taradão de 16 anos. Os caras já... Pachou, já. E vai dar bom pro Fuzil. E aí, Giramba. Vindo pela biblioteca aqui, dá bom. Giramba. Giramba, ataca a porra do drone parado. Chaca. Cabo. Queria atacar de malucão. Sou meu nome. Pipoca abraçou. Fui na porta da minha casa. Fui na minha casa. 10 horas da manhã. Giramba, ataca a porra do drone parado. Voltou 10 segundos. Cabo. Aham. Giramba, nasce com a gente, Giramba. Não, não vai ser... Lá não tem nada, velho. Você vai fazer nada lá, velho. Como é que mudou? Esse é o set. Era o set, né? Cuidado aí, que a porta tá aberta. Giramba, nasce com a gente, Giramba. Lá não tem nada, velho. Você vai fazer nada. Vai ser o parecido. Esse é o set. Era o set. Cuidado aí, que a porta tá aberta. Tá porra, moleque. Vai por cima a rádio. Alô, puzica da fama. Por cima a rádio, aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Eita, cuzão! Ah, peraí, peraí, cuzão. Peraí, na cara! Corre, corre! Só não tirar a cara... Isso, mete a cara na minha... Eita, cuzão! Você tem que botar um no chão, rádio. Peraí, que eu vou com você, peraí. Bota mais outro, não. Bota outro, não. Ih, já era, já era, já era. Isso, mete a cara. Você tá usando? Ah, mesmo. Eu vou morrer. Tô usando. Peraí. Já era, já era, já era, já era. Você tá usando? Ah, eu tô botando o ativador, hein? Aff, Maria! Que isso, mano! Meu montão de bala! Eu gostei que você morreu e nem falou nada pra mim, mano. Eu morri porque a minha mãe tava pegando meu celular, tipo, meu carregador. Rapaz, você falava! Aff, Maria! Ah, foi mal. Aí! Joga demais! Joga pra caralho! Ai, se meu tio, velho! Vai ali! Ó, ó, ó! O 7 e Bela! Olha lá! Oh! sopro no cu dele caiu acho que eu vou lá abrir uma gelada para com isso aí para com isso aí, eu to querendo parar com isso danado, se você vem de ir pra cima de um ar falando que é amparar eu to tentando, eu juro, mas tem umas tentações eu vou parar a mão na sua cara danado, se você vem de ir pra cima de um ar falando que é amparar logo, baixique, você queria comprar comigo mesmo? era drogas, muitas drogas o que, cocaína, farinha, êxtase é, tudo isso junto, misturado dos anos não foi era a dor de um mas eu já comprei eu precisei comprar ó, eu peguei um drone, não quebra não esse aqui tá branco aí é meu peguei dois, pronto ó, eu peguei um drone, não quebra não esse aqui tá branco aí é meu só mais cinco segundos peraí que eu vou posicionar meus drones aí esse aqui tá andando, é que é meu quebra não esse aqui tá andando, é que é meu não, não sei, vou jogar fora do bomba não não sei, vou jogar fora do bomba não não sei, vou jogar fora do bomba porque nasci, nasci para, vai lá cadê esses caras? tem gente que entra aqui, galera tem gente que entra aqui, galera tem gente que entra aqui, galera aqui, ó, aqui, aqui, ó tem, sim, não tem ninguém aí, ó é, tô subindo aqui, ó olha o drone, tem um drone e tem uns caras na p*** de se pava nossa top calma, relax ai, o cara tá livre, viadão nossa o cara pulou a janela já arrebentando, eu já, mano toma cuidado, na bomba B entrou negro lá acabei de pegar um na A eu tô na sala da B aqui bomba chique, bomba chique, entrando lá, lá em cima lá aí, ó, aqui, ó, tô marcando, ó marca aí, pronto, boa beleza tem um drone, usa o drone bomba chique, bomba chique, entrando lá, lá em cima lá, ó aí, ó, aqui, ó, tô marcando, ó marca aí, pronto, boa beleza tem um drone subindo as escadas Struck, cuidado subindo as escadas aí aí, tem outro subindo as escadas Struck, cuidado tá plantando, tá plantando tá depois que não, rapaz ó, ó, o cara fica puto, ó vai dar uma coisa com a mão, cara e aí, quanto do preço mostrou, não tem uma vez que o cara defusando, o drone defusando, eu matei ele o cara agachou pra defusar o cara agachou pra defusar de cima do balcão de trás, né, não deu pra ver a hora que o cara levantou, só tomou uma na orelha ali, blá você ouviu ele plantando? vi você ouviu ele, não foi? não, vi, eu vi mas você viu ou você ouviu? ou você viu e ouviu? vamos ver primeiro onde eu bombe é sete, quer dizer, agora não, agora é só você ir lá em locais e seleciona mas no meio do... quando tá na posição de drone, você... eu acho que agora é que era pra eu pegar o breve, é sério vamos ver primeiro onde eu bombe é sete, quer dizer, agora não, agora é só você ir lá em locais e seleciona mas no meio do... quando tá na posição de drone, você... eu acho que agora é que era pra eu pegar o breve, é sério vamos ver primeiro onde eu bombe mas o body bug também dá não é cozinha, deve ser garagem, velho garagem tinha tão bugzinha na garagem não segundo andar segundo andar segundo andar segundo andar segundo andar eita o andar vai tomar a mala é isso errou segundo andar ali, vamos nascer no... é ali mesmo uuuuh 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 meu deus, esse cara é ruim ah não, é no segundo andar do outro lado, mas beleza, aqui dá pra ir uuuuh 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 cobrir aqui pelas costas, bota um fuzil aqui uuuuh 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 atrás do sofá, isso cobrir aqui de fora cobrir de fora, vem para fora vou cobrir o banheiro só tem aí, você vive? O bomba, olha a porta da direita aí só olha a porta da direita, mas olha o... boa, boa só tem aí, você vive? Olha a porta, olha lá, entrou, entrou, entrou. Eita, cuzão, isso aí, porra. Eita, timezica na porra. Joga demais esse time. Eita, cuzão, isso aí, porra. Vitória profeta, tá vendo? Só vitória mito. Como assim eu fui o primeiro, velho? Não tá entendendo aqui. Tira print, esse daqui tira print. Tem que tirar print mesmo. Tira aqui. É, o bichão é meio doidão. Acho que funcionou. É lógico, ativou o Rask aí. É, tá pouco não, não tá puro não. Não tô puro não. Como diria o personal trailer da minha academia. Nem planta cresce sozinha. Nem planta cresce pura. Será que o cara manja dos Paranauê? Ô, velho, o cara tinha um metro de braço. O cara só tomando os asteroides, né? É só um asteroide. Só um asteroide. Só um asteroide. Uma asteroide. Ficava com o corpo do tamanho de um planeta. Puxa aí, puxa aí. Puxa aí. Por que não puxou? Botava com o seu barco. Perdão. Perdão. Perdão não põe na tua mão. Eita, tira da mãe e bota na boca. Mas não é costuma não. Que casal é assim mesmo. Na ranqueada, meu irmão. Na ranqueada eu até parei de jogar. Só que é apelão só, tio. Esse cara não dá mole não, velho. Esses mole aqui, esses bichos doidos. Que casal é assim mesmo. Na ranqueada, meu irmão. Administração. Eita. O Lesio aqui é zica. O Lesado é foda aqui. Lembra o... Estranho de calveira aqui. O Papa Sheik, lembra? O que eu fiz aqui com o Lesado? Lembra? O X5 que eu fiz? Lembro não, velho. Foi quando ele tava no meio? Tava no bolso? Cê tava no belo, cara. Cê tava me passando a visão do bagulho? Ah, foi. Tava visão na carro. Foi. Mas metade daqui foi minha. Porque dei todas as cal pra você. É, você me deu todas as calveira. 2xB, meu irmão. Você mudou todas as ideias. Ah, meu irmão. Vai guiar cego. Vai guiar cego. Vai guiar cego. Só dois passos. É, meu irmão. Vai guiar cego. Eu sou perfeito. Que nem bengala. 2xB, né? Ah, meu irmão. Vai guiar cego. 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 Eu sou perfeito. Deve passar mais calor com essa roupa aí. Imagina. E o Muti que podia até respirar, mas botou essas... Essa silver tape na boca, é isso? Se lascar. É, porque tem um bapho, velho. Tem um bapho. Não solta nada de gás pra ter essa porra. É porque tem bapho. Caralho, pra não matar os operadores. E a temporada é consistente. É quase cego. Bota aqui o Muti lá. Oh, caralho. Porra. Aqui é o Muti. É giro. Bota o Muti na porta. Nos cantinhos. Bota aqui. Aí, eu... Isola aqui. Que parede. Essa aqui? Isola esse paradão aqui. Caralho. Porra. Vai rolar fuso. É giro. Bota o Muti na porta. Caralho. É giro. Isola aqui. Que parede. Essa aqui? Que mais? Que parede. Não, reforça essa aqui. Essa aqui não. Essa aqui fica aberta. Pega os caras desse. Bota o Muti aqui. Sobrou. Bota aqui na janela. Se rola fuso, ele... O janela. Onde é? Ali, eu marquei lá. Onde é? Ali, eu marquei lá. Fortalece o que mais. Tá faltando o Muti aqui também na porta, giro. Bota o Muti na porta. Para não passar os drones. Onde é? Onde é? Acabou. Acabou? Você botou quatro já? Onde é? Onde é? Onde é? Na porta e na janela aí, ó. Na janela do Bombi. As levas, caiu aqui nesse buraco. Acabou? Você botou quatro já? Onde é? 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 Vem, vem, gente. Eu tô olhando a escada. Eu tô olhando a escada. Pegou aqui em baixo, não foi a rádio Ah, tá tudo aqui em baixo Ah, tomei da onde? Poxa, lá de fora, bicho Pegou Pegou aqui em baixo, não foi a rádio Ah, tá tudo aqui em baixo, bora Pode marcar aí que... Deixa eu olhar as câmeras daqui Vixe, que é isso? Lá de fora, velho Foi lá de fora da porta Pode marcar aí que... Deixa eu olhar as câmeras daqui Boa, boa, boa Deixa ele botar a cara de verdade Olha, outra janela, outra janela A outra janela, aí Peraí, mudei de posição Olha o fogo, olha o fogo Vai lá, vai lá, vai lá a estrela Que dá pra pegar, que ela caiu no lésio Ah, pelo alçapão pega Entrou? Acho que entrou, Giro Joga você com quatro, joga você com quatro, Giro Ai, 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 ai da minha frente Ai, nossa, buraco da escada Buraco da escada ali Quem foi que abriu esse buraco? Eu que abri, que era pra marcar ali Ah, que ótimo Tá no rapel ainda, Giro Tá no rapel Tá no rapel Aquele rapel que você tava marcando Aquele rapel que você tava marcando Buraco da escada ali Quem que foi que abriu esse buraco? Não, não entrou não, Giro Tá no rapel ainda, Giro Tá no rapel Aí entrou agora Entrou agora, aí Derrubou Ela vai levantar a viada Ela vai levantar a viada Ela vai levantar a viada Toma cuidado, Giro A porta, marca a porta A porta, porta A porta Aí, aí Ela vai levantar a viada Ele tá olhando o drone Vai pelo buraquinho Olha o buraquinho na sua esquerda Aí, ó Abaixa, você pega ele Abaixa, abaixa Não sei Abaixa Aí o drone te viu O drone te viu Deixa ele passar Deixa ele vir Deixa ele vir que tem capita Deixa ele vir 30 segundos Sai da porta Sai daí Sai daí Ele quebrou Ele quebrou Isso, recua Recua Tem 20 segundos Fica aí Fica aí Não, aí não Fica recuado Isso, isso Fica recuado Olha lá pra porta Vai lá, marca a porta Marca a porta Isso aí Pronto Só marca pra sair Acabou o tempo Não vai ter tempo mais pra nada Só corre Não, ele vai proteger Deixa ele entrar Ele tá protegendo Isso aí Esquerda, esquerda Boa, moleque Boa Puta Caralho Quase que eu me caguei Caralho E eu falo que a música ajuda ainda, né? A música ainda tava muito emocional Aquele Tu, 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 tu Porque a gente entra na areia e protege Leva o Fouzi e isso aí Olha aí Essa mulher aqui que ela... Ah, não vou falar não Eles vão fechar o bagulho todo, velho Vão fechar tudo E eu vou meter Fuzzi até no culo dos... Vou meter fogo no culo desse pessoal aí, mano O capitão aqui Ah, eu vou meter o... Eu não tenho nada pra meter aí, aí Faz o quê? Ele escuta Vou fechar tudo Mete o dedinho, tu É, pode ser Tira a Ficol, tem todo mundo lá dentro. Ih, é garagem? É garagem. Fodeu que tem mute. Vai ter que ir pelo piano. Foda. Eu. Vai ter que ir pelo piano. Perdi o drone. Também. Perdi o drone também, quebrou. É na garagem. Ah, é garagem. Dá flash, truck. Não, flash aqui. Era pra não ser comigo ali. Ah, foi um pão. Eu ia cobrir você aqui pra você ir pelo piano. Botar um fuso lá em cima e tem cabida. É na garagem. Ah, é garagem. Dá flash, truck. Não, flash aqui. Era pra não ser comigo ali. Ah, foi um pão. Eu ia cobrir você aqui pra você ir pelo piano. Cadê você? Você vai entrar por onde? Só cobrir você, senão você toma. Ah, foi. Escolha aí onde eu vou. Vai entrar por onde? Cadê você? Você vai entrar por onde? Só cobrir você, senão você não pode. Ah, vou. Se eu tomar, você me cobre. Cadê você? Não, não tomei não. Não, não tomei não. Eu falei, se eu tomar. Vem, vou botar a fuzil aqui, ó. Ótimo. Vem. Aqui, ó. Não, não tomei não. Eu falei, se eu tomar. Ah, é aqui, é aqui. Vocês entraram? Entramos. Bota a fuzil aqui também. Vixi, meu Deus do céu. Já morri, já morri. Toma cuidado, Giramba. Giramba, toma cuidado. Já morri. Vem, vem. Bota aqui, Trunk. Vem aqui. Ó, de onde? Aqui, ó. Bota a fuzil aqui também. Morreu aí, meu Deus do céu. Vai morri. Tu desvelado. Cuidado, Giramba. Giramba, toma cuidado. Você tem paradinha pra Belsapão não, né? Vem. Vem comigo aqui. Eu tenho, tenho. Tô com a parada de aqui. Vai, vem. Vai morri. Vai desvelado. Aqui, ó. Mataram. Peguei um, tem outro ali. Boa, 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 boa. Vou entrar. Ô, Giramba, eu tenho nego subindo a escada aí. Toma cuidado. Aqui, ó. Onde você tava lá? Você subiu a escada? Atrás do carro. Peguei um, tem outro ali. Peraí, eu vou roxar nela. Vou roxar nela, peraí. Eu dei na frente do carro. Ô, Giramba, eu tenho nego subindo a escada. Ai, cai, cai, cai. Vem, vem. Boa, boa. Vem, levanta. Peraí, eu vou roxar nela. Vou roxar nela, peraí. Vou roxar nela. Levanta eu aqui. Levanta aí, Giramba. Cai, cai, cai. Vem, vem. Bora proteger o... Bora proteger o... Peraí, vou passar. Levanta eu na frente, calma. Peraí. Tem quanto? Tá ali no... Canta, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Marquei, marquei. Tá marcado. Bora proteger o... Bora proteger o... Nossa. Levanta eu na frente, calma. Peraí. Esse daqui tá afado, Fih. Vai. Cê é louco, Jão. Tô matando não. Matou demais que a HIV, Fih. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô... E aí, tem vaga aí? Tem vaga não, cara. Pra você, não tem. Mentira. A gente tá jogando no casal, porque o brother não tá podendo. O negócio tá ativado não. Se quiser, pra... Vai acabar... Tô fim de jogar um arranque aí, gente. Quer jogar casal? Veste. Então, tá pronto. Tá 2x0 aqui. Já vai acabar. Vamos fechar tudo, velho. Cadê? Cadê? Fecha tudo com o quê? Castle. Quero jogar casal? Ahn... Pega a caveira de novo. Pega a caveira. Olha o Carlson falou, caralho, ó. O guarda tá em peso hoje aqui. Tá carinhoso, bebê. Vou ligar pro García. Vamos mesmo, vamos. Bota a longa, Smooch. Gamer pronto pra ativar. Bota a ultrapassada mesmo, Frank. Refolso aqui, ó, galera. Falta a refolso. Repolta aqui, rádio. Rádio. Tá marcada aqui, ó. Rádio. Tá marcada, porra. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui em cima, galera. Marca aí, marca aí. Com um Z, você marca. Beleza. Rapaziada. Peguei um. Beleza. Caralho! Pegou, dá mais legiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui debaixo, ó. Marca isso. E aqui em cima quebrando também. Tem um em cima. Pegou, dá mais legiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui debaixo, ó. E, girão, bem embaixo aí. Tem um aqui, ó. E aqui em cima quebrando também. Tem um em cima. Tem um aqui, ó. Os inimigos acharam um contêiner biológico. Girão, bem embaixo aí. Tem um aqui, ó. Peguei. Tem outro aqui, ó. Peguei. Tem outro aqui, ó. Ah, merda. Filho da da mãe. Não, acho que você caiu. Morri lá na outra sala. Na outra ponto da ADA. Fica de boia. Quero ver você. Fica... Eita. Eita, caralho, cara. Merda. Filho da da mãe. Morri lá na outra sala. Na outra ponto da ADA. Fica de boia. Quero ver você. Na sua direita, Strick. Ô, rádio. Rádio, marca sua direita. Não, aí não. Aí já tem um marcando. Marca aí, ó. Essa porta aí. A sua direita. Inclina pra direita, hein. Isso. O cara tá vendo seu laser aí. Você tá ligado, né? Na sua direita, Strick. Ô, rádio. Rádio, marca sua direita. Aí já tem um marcando. Boa, show. Boa, cara. Demais. A sua direita. Inclina pra direita. Isso. Falei que ele tava aí. Ó. Ah. Ó. Bora. Caralho, 3x0. Com as quatro partidas seguidas. Malhar. Tá muito ruim, velho. Bora, João. Bora, João. Os cara... Aqueles... Os cara é bom, mas é ruim. Mas é ruim, cara. Mas é ruim, caralho. Todo mundo matou três, e esse Anabel matou dois. Caralho. Sinta aquele negócio. Não, o negócio é de ganhar. Todo mundo vai perder. Volta aí pro menu pra chamar o caso. É. Cara, ninguém nem vai perder, nem vai ganhar. Nem quem perder, nem quem ganhar, vai perder ou ganhar. Vai todo mundo perder. Não, o negócio é de ganhar. Todo mundo vai ganhar. Ai, caralho. Volta pro menu aí. Cara, ninguém nem vai perder, nem vai ganhar. Qual que eu chamo o filhote de saber ele aí? Vai todo mundo perder. Oh, yeah. Cancela aí, cancela aí. Cancela pra chamar o cara aí. Cadê o Carlos? Que sou mesmo? Tá aqui, velho. É você, né, Carlos? Você é filhote. Ah, eu vi. Não, eu vi. Cadê o cara? Pronto, pode puxar aí. Squad full. Esse, esse... Tá aqui, velho. Ah, o filho. Perdão, perdão, perdão. É você, né, Carlos? Você é filhote. Pode puxar. Aí, essa live é a mais top que eu fiz até agora, hein. Puxa, puxa. Squad full. O quê? Cadê? Já voltou o cara? Já? Eita. O cara já voltou, já saiu, já entrou de novo. Já ganhou, perdeu. Deixa eu apisar o Alfa Pelvis aqui. Ô, João, isso aqui é o Tote? Não, é o... O que é que você quer dizer? Já voltou o cara, já. É o Yeager. É, tá doidão, hein. Tá doidão de Coca-Cola. Não, porque o meu é o Anubis, né? O Deus Anubis. Aí, eu falei, cara, aí, do lado, ele parece um... Sei lá. Gavião, a cabeça de gavião. Aí, eu li de direito. Isso aí é ele da Pro League, né, João? Ele é da Pro League? Não, é o Yeager, não é? Não, é o Yeager, não é? Ah. O Yeager normal, né? É, foi o Yeager normal, hein? Ó, vamos fazer um... Um plant top aí. Bora fazer, bora fazer. Quem que é de montanha? Eu vou de montanha, pega um... Ah, não, 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 não. Cara, os caras trazem a raid da Casval. Pega um... Ah, é. Pura, eu tô a vez que é com montanha, me fudir. Eu vou de... Eu vou de... Vou de... Vou para fim das costas. Você tem Greylock? Você tem Greylock, a gorda lock? Não, quem tem Greylock? É o Tote. O Tete ele tem, pega o Tete. O cara é pra raiva da Casval. Mano, eu ficava de montanha, dominava IC4, tudo na Tê, tá mal? Caralho, caralho. Fazia pontinho, embaixadinha com a IC4. Vai moleque, senta o aço nesses marcos. Se for... Se for... Se for usar a minha imagem aqui, você... Era pra abrir um pra abrir, parei. Deixa eu ver se eu sou isso aí em cima. Ah, em cima! Susta! Vai moleque, senta o aço nesses marcos. Se for... Se for usar a minha imagem aqui, você... Era pra subir um pra abrir, vale. Ah, se eu sou isso aí em cima. Ah, em cima! Susta! É, é que eu dou. É. Ah, meu irmão, eu acho que não sabe nada. Nada. O K-Track não ativou a parada dele. A inserção em 10 segundos. Já rolou. 5 segundos para inserção. Todo mundo ali. O K-Track não ativou. Eu. Mano, o foda dessa tela aqui. Olha lá, olha lá. Os cara é tudo louco. Os cara é tudo loucão, mano. Não era o que eu ia falar, Giroma. Fiquei a mirando na porta. Fiquei a mirando ali, ó. Fiquei a mirando ali, ó. Vai, Giroma. Passa que eu tô atirando aqui. Oh, carai. Fiquei a mirando na porta. Vai matar eu? Nossa, você tirou metade da minha vida. Eu vou... Por que você fez isso? Tá sangue, hein? Raja, dá o defuso, velho. É eu não. Raja, dá o defuso, velho. Mano, é eu que tá defuso. Raja, dá o defuso, seu corno. Ele não está mais sobre sua guarda. O ativador foi protegido novamente. É eu não. Raja, não tá ouvindo não, velho. Mano, é eu que tá defuso. Tira a metade da minha vida, viado, carai. Tira a metade da minha vida, viado. Cobra a minha costa aqui, ó. Estranho aqui. Aqui tem, ó. Cuidado aqui. Raja, cobre aqui, ó. Cobra a minha costa aqui, ó. Cobra a minha costa aqui, ó. Estranho aqui, ó. Cuidado aqui. Abre a corragem. Cobra aqui, rádio. Olha, ele tem aqui. Olha ali o Trunk. Eu ia cair morrendo já. Ficou aqui na minha frente, Trunk. Espera aí. Calma, calma, vou contar. Eu ia cair morrendo. Jiroma, na sua frente vem, Jiroma. Cadê ele, velho? Calma, calma, vou contar. Aqui, nessa porta. Ah, não dá pra marcar. Oi, Jiroma. Por que você não abre essa porra aí? Ficou cobrindo mesmo? Eu tô cobrindo a fase. Jiroma, tá aqui, ó. A esquerda, você tem que cobrir também. Boa, tem mais um, Jiroma. Tem mais uma. Vem, Trunk. Boa, Strunk. Pronto, vai pra lá. Jiroma, ele tá atrás dos armários. Tem mais um, Jiroma. Olha lá, olha lá. Os armários, Jiroma. Não entra não, Jiroma. Espera, espera, Strunk. Jiroma é cica. Eu vou jogar sozinho que caralho. É cica, porra. Tá atrás, me deu a calma. Fica esperando, não. Esporta a mãe. Chama ela. Ela tá ruim. Peraí muito assim, tá nervoso. Tá nervoso. O cara ficou bravinho. Esporta a mãe. Chama ela. Peraí muito assim, tá nervoso. Peraí muito assim, tá nervoso. Pode ser de boladão. O cara ficou bravinho. Mano, sei lá de quem é muito morto pra atacar a mãe. O que eu falei lá. Ele é do tamanho do montanha, né? Ela. Tá que ele é maduro. Montagrin, falta. Falta. Falta o quê? Falta o português. O cara deu mult. Bota o mult logo aqui, ó. Bota o mult aqui, ó. Bota o mult aqui, ó. Bota o mult aqui, ó. Peraí, deixa eu reforçar. Você bota nessa parede que eu reforçar aqui, ó. Vai, vai. Bota aqui. Ah, vai tomar no c** mano! Que isso Struck? Foi mal velho! Que susto me deu! É per... É per... Eu fui matar o drone foda! Que susto aqui! Caralho! Que isso Struck? Tava jogando com metade da vida! Tava jogando com metade da vida! Que susto aqui! Caralho! Tava jogando com metade da vida! Aproximação de escândalo inimigo! Iniciando o relógio! Tomei! Tomei! No bomb! Entra aí! O cara tava na janela! Eu aposto! Tomei! Tomei! No bomb! Entra aí! Tomei! 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 É bomba, fica aí que eu dou o olhar. Aqui, 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 ó. É isso aí, vai embaixo. Caramba! O que é isso? Nossa senhora, hein? Pegou tudo no ferro. É isso aí, vai embaixo. Eles entraram por onde, velho? Que eles tomaram assim, rápido? Pela janela, velho? É uma das janelas que o cara arrebentou bem na hora que eu passei, tipo, muito coincidência, sabe? Aí ele arrebentou e atirou. Ah, tá. Tem umas paradas pra abrir tudo aí, velho. Vamos lá, muito coincidência. Abrir? Vamos abrir tudo. Ah, tá. Vou pegar o blitz aqui, pra gente fazer um project legal. Eu acho que ele foi de recruta, jovem. Ai, velho, vou fazer alguma coisa aqui, eu recruta em 12, velho. Ah, blitz é muito coiso. É não, velho. Deixa eu fazer um project legal. O blitz tava monstro, na temporada passada. Pois é, eu nunca vou estar devendo. É. Ele, na temporada passada, tava correndo pra porra. O cara aumentou a visualidade dele, meu irmão. Ele era dois, que era pela cidade dele. Ah, não sei qual era o... qual foi não, só sei que o papo dobrou. Aqui. No mesmo lugar. Vai treinar. Ah, não sei qual foi não, só sei que o papo dobrou. Aqui. No mesmo lugar. Ai, que isso maluco, cara! Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Caraca. Ah, não manda as peças daqui. Vai até a localização da bomba e atire. Vai até o defuso. Vai até o defuso. O defuso tá com quem? Bora giro, vem. Vai aqui, vai aqui. Vai. Vai pela janela giro. Vai naquela janelinha. O defuso tá com quem? Abre a janela toda, velho. Abre a janela toda. Não abre só o chiquinho não. Truck, olha aí que eu vou dronar. Tem que procurar aí. Vou dronar. Tem que procurar aí que eu tô dronar. Abre a janela toda. Abre a janela toda. Criado o chiquinho não. Tranquilo. Olha aí que o dronar apareceu. Agora ele tem que procurar o dronar. Comprar. Amarico! Amarico! Abre a janela, baitul. Vou dar um fake aqui, ó Bota essa cara na janela aí que você tá de escudo, pai Caralho, olha onde o cara tá plantando Meu Deus Marca aí, marca aí Que eu vou dar a volta, cuidado aí Caralho, viu o cara tá pronto, meu Deus Parado, fi, vai Ah, vai se foder, desgraçado Ah, eu tô meio das costas, eu tô meio das costas Lá fora, mano, ah, parei que eu tô de mal Espera aqui, tá indo aí Tá indo aí, tá indo aí Espera, espera, só marca Ah, eu tô meio das costas Tá indo Desistiu, tá indo, tá indo Aí, marquei Não vai não Espera, espera Boa Ah, porque foi giro que matou Ah, porque foi giro que matou A rádio tá de caveira Chega de kill Mano, tá aí Que eu não sei jogar Mira Pesadona Mano, a gente vai jogar de fone Parado A mira é muito boa A mira é, o recorde dela é quase nu Não Ah, mas o combate dela é pra perto, né mano O combate pra longe não é bom não Defenda a localização das bombas A mira é muito boa Roupada Depositivo preparado Segura Não, 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 não Vou reforçar lá em cima, viu Bota um monte aí Vou bater ninguém Já passa aqui pra me Alguém? Ih, já era Acabou Tem um posse? Tem um monte aí Tem Tem Bota aqui pra mim Esse aqui do meio Caraca é outro cê quer Bota esse monte aqui Eu vou sair mano Peraí, meu tio aqui é uma cor então você falou que tem que ser do outro lado cara da cobertura então a mãe não acredito deixei miado lá eu já calma galera foi só dentro de três entrando por lá deixei miado lá eu já calma galera o pessoal tem três entrando por lá não fica lá marca a porta que o cara pode pegar essa porta aqui ela tá aqui ainda tá aqui ainda ela passou para lá para lá e se ela fez visível o ano fica invisível com a chique eu não lembro de que ela acabou de ficar invisível aqui para cá em cima com o prédio só não fica invisível com a chique ela acabou de ficar invisível aqui mano eu vou te mostrar lá mano muito louco ela ficou invisível cara carai tá abrindo aqui atrás ela fica fica ah essa fica o nome da paradoria não é não é não é essa aqui tem um bagulho na cabeça nossa tem que fechar essas portas aí vei deixa tudo aberto aí e aí bom agora eu vou parar porque tem um jogar sério agora porque tem que falar que tem mais tem mais tem mais que ele fora a parede naquela ele abre a parede para a parede prego então vamos prego dele é bom e aí conhece aí conhece aí mano aí mesmo lugar a gente vai para outro lugar agora se liga aí nasce aqui comigo se vinha mais gente também é bom sledge o giromba nasce aqui comigo quem é você jacau 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 vem esse trunk nasce na onde? nasce na onde? lá aqui onde eu to sei lá o nome dessa porra aqui aí calma cuidado aí que pode ter pique ali ó esse trunk nasceu aqui embaixo esse trunk não saiu errado era para os trunk abrir aqui né perda to dando a volta ali vem logo viado cuidado aí que pode ter pique ali ó olha eu botei laser nas armas todas ali olha eu botei tem que abrir é para abrir onde? abrir aqui ó ah mas está sendo fúzio precisa que fúzio e faça parada era para abrir aqui ó cadê? Cadê? Tô indo tô chegando abrir onde? pera aí abrir aqui ó ah mas está sendo fúzio precisa que fúzio e faça parada era para abrir aqui ó cadê? Cadê? Tô indo estou chegando era para abrir essa porta do do pera aí Estou agrando o carregador novo! Está na aberta falta de dois. Aê, matei o... Aê, matei o... só os caras que consegue matar nesses ai, cara caralho vai lá com o giro agora o defuso ta do outro lado caralho agora ficou dificil pra caralho vai lá com o giro eu não preciso de você rádio agora o defuso ta do outro lado eita caralho girão, pera ai, vocês chegaram eu não preciso de você rádio ai, atrás de você ai tem eita caralho tem outro, tem outro girão, pera ai, vocês chegaram não nossa, girão quase que pega eita, morreu burla e faleceu filha da puta pegou no pé pa la eai, volta ei, se fez pegou na nu pay pa la E aí? Palma. Palma, galera. Mas eu tenho que jogar sai dele aqui. É, bora mais um. Vai uma porta do selo. Ih, é 11 horas, velho. Caralho. Amanhã eu tô aqui, velho. Não sei se tu for, hein. Galerinha, tô saindo aqui agora, beleza? Tô, velho. É a última. Bora mais uma. Deixa eu dar uma aí. Beleza. Ih, é 11 horas, velho. Caralho. Amanhã eu tô aqui, velho. Vou sair desse negócio, Strack. Tô saindo aqui agora, beleza? Ah, velho. É a última. Deixa eu dar uma aí. Beleza. Aqui, é 11 horas, velho. Caralho. Amanhã eu tô aqui, velho. Vou sair desse negócio, Strack. Puxa, puxa, Strack. Foi? Ah, tá. Por que não se apaixão eu tô aqui todo? Tá tudo. Puxa... Certo, pé. Ah, tá. Quer difuse o Strach? Papá de ser. Onde eu nasço? Nasço lá atrás. O cara ali na frente também pode ser. O mercado. 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 Vou matar agora. Nasço lá atrás. O cara ali na frente também pode ser. O mercado. Mercado. O mercado. Vou matar agora. Nasço lá atrás. Eu consigo baixar depois desse que eu subo no Twitch? Hã? Eu consigo baixar esse vídeo que eu subo no Twitch ou não? Não sei, velho. Eu não mando falar. Eu não mando falar. Eu consigo baixar depois desse que eu subo no Twitch? Hã? Hã? Eu consigo baixar esse vídeo que eu subo no Twitch ou não? ou não? Eu não tô ouvindo. Eu quero deixar ele no YouTube. Oh, zoinho. Foi lá. Eu nem deixo deVA E bomba tomando tiro, mano, olha... Ah, ele te viu! É, carai... Eu vi que ele não passou, eu falei, deu ruim Que alfuzi, que alfuzi Trunk, né? Vamos nascer ali subir, rapel Corre, corre, John, corre Aí mesmo, aí mesmo cê tá Ah, tio burro Vamos nascer, vamos nascer aí subir, rapel Aqui, ó Marca a janela, seu velho Cadê deu de fuzil? Larga aí, pega esse fuzil Eu tô com fuzil não Espera ali Aqui, ó Ai, carai... Marca a janela, seu velho Marca a janela ali, calma aí, calma aí, calma aí, cê Eu tô com fuzil não Sabe, tudo bem Vem Toma a janela Toma a janela Estrela aqui Fa... É, aí Não, fica aí Ah, parou a janela Não, fica aí Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Abre aqui Toma a janela Cadê? Aí, não fica aí Não, fica aí Ah, parou a janela Cadê? Não sei Entra logo, vem Bota o fuzil então Bota o fuzil Bota o fuzil Ai, tomei, tomei Tomei, da esquerda aqui Bota o fuzil então Bota o fuzil Bota o fuzil Esquerda toda Foi a esquerda toda Toda, toda Toda, toda Aí, ó Cuida aí Ah, não, tá Não sei, né Gira como cê, gira Meti o corpo inteiro, né Cê tá sendo avistado ainda? Tô Ali, ali, ali Ai Bota, tô sem... Tô sem nada aqui, né Essa arma, essa arma tá com um reforço do caralho Nossa Deu ruim, deu ruim Caralho, o Sienna passou o carro em todo mundo Caralho, o Sienna passou o carro em todo mundo Cuidado de direita Caralho, ele é de Sienna Caralho, o Sienna Caralho, o Sienna O Sienna O Sienna Steve Wonder Hahahaha Steve Wonder Ele ativou o modo Steve Wonder Ele ativou o modo Steve Wonder Sala de leitura Sala de leitura Vamos fechar tudo Alguém quer ir de castor? Pra fechar tudo Ou eu vou de castor? Vai Eu vou de castor Castor em multis Sala de leitura Caralho Caralho O Sienna arrebentou todo mundo X5 Olha o que me dá X5 O LV Vou fechar tudo Lá A doita Vai Olha O Sienna arrebentou todo mundo X5 Proteja as bombas Vou fechar tudo Lá Os inimigos localizaram uma bomba Proteja A doita Os inimigos localizaram uma bomba A área da bunda foi comprometida. Essa aí não, rádio! Ai, eu já fui. Arma da sua casa aqui. Deixa eu ver se você é foco. Mais 10 segundos de volta. Essa aí não, rádio! Ai, eu já fui. Eita, porra! Eita, porra! Ela tá protegendo! Faltou um refuso aqui, velho. Tá onde? Aqui, essa parede, que era pra ter refuso aqui. Parede reforçada! É, eu ia ter ali, ia entrar ali pra colocar, mas já foi. É, eu ia ter ali, ia entrar ali pra colocar ali. Ficando nessa escada extra aqui. É, vai. É, eu tô olhando o alçapão aqui, ó. E aqui também, né? Ficando nessa escada extra aqui. É, vai. É, eu tô olhando o alçapão aqui, ó. E aqui também, né? Não... Pelo bagulho na tela tem dois, hein? Mais genial, olha o bagulho na tela para de marcar, mano. Vai entrar esse e mais um outro fiscal Nataliano, Nataliano. Nataliano! Que bagulho na telainho não tem dois, hein? Vai liar, olha o bagulho na tela! Sua identificação foi comprometida. Estão atrás de você. Tem ajuda, tem. Você está sendo perseguido. Por que eu estou sendo perseguido nessa porra? Deve ser o Jacalo, não? Já rastreou. Eu olhei, tem um cara aqui no corredor. Você está sendo perseguido? Por que eu estou sendo perseguido nessa porra? Deve ser o Jacalo, não? Já rastreou. Está ele. Recua, recua. Eu olhei, tem um cara aqui no corredor. Ai, ai, ai. Luiz, olha aí, Luiz, olha aí. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Espera aí, ele está no wall. O sapão, o sapão, o sapão. Eu olhei, tem um cara aqui no corredor. Ai, ai, ai. Luiz, olha aí, Luiz, olha aí. Eu estou aqui, eu estou aqui. Espera aí. Mano, eu estou fodido aqui. Vocês correram a porra, mano. Calma, eu estou dando a vaga. Você não tem noção, eu morri. Você morreu? Calma, viado. Não avança, rádio. Deixa ele entrar no seu pixel. Deixa ele entrar no seu pixel. Calma, estou dando a vaga. Vou pegar um aqui agora. Ele morreu. Peguei o Jacalo. Vou por cima, rádio. Vou pegar o daí, rádio. Calma, calma, estranho. Giro. Chegando aí, estranho. Oh, giro. Porra, estou dando troco lá. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Morri, morri. Cuidado, Luiz. Luiz, a porta aí. Luiz, toma cuidado na porta aí. A CNN está entrando. Peguei. Acabou, rapaz. Vocês são doidos, eu estou de 12 no bom, carai. Eu tive essas 12 no viado. Não, Luiz. Eu estava dando a volta para pegar os caras de porta aí. Mas não fica de 12 não. Aqui 12 é mapa bem pequeno. É certo que eu vou, bem pequeno. Pequeno o quê? Esse mapa é de canto. Não, o bom de que eu estava tem que ficar. Mas tem que ter um puni para dar suporte, galera. Se tiver uma 12, você tem que estar com um SMG na mão. Se for de 12 pistolas, dá não. É, mas é de pistola, mano. Ah, mas sou, velho. Mas, tá ligado que é difícil. Escolhe aí para mim um aí. Você passa a mão, velho. Vai de... Finca? Tem finca? Não. Então vai de Capitão. É, só os caras que eu não tenho. Foi difícil, velho. Foi difícil. Vou pegar slide para abrir os buracos. Ah, não. Então vai de Capitão. Vou ir com o comandão os caras de frente. É só os caras de frente. Foi difícil. Vou pegar slide para abrir os buracos. É, lá não responda, velho. O Johnny localizou uma bomba. É, lá não responda, velho. O Johnny localizou uma bomba, vá até lá e ative-a. Cadê ele, vamos por onde ele? Aqui, aqui, sai, 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 sai. Calma, calma, tem a gente aqui. Você tá desprotegido. Desativa a gato de bomba inicial. Opa, já? Caralho. Caralho! Ah, tem ali. Não morreu? É ali estranho, cadê você? Vai, 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 vai. Vai, 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 cobrir o defuso. Boa, boa, olha, mira o defuso e mira o defuso. Ah, tem ali. Não tem ali. Não tem ali que fazer não, velho. Ah, velho. Eu sei que eu ponho o seu feijão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai tudo. É, aguenta aí, né? Nem chegou lá. Ele não faz barulho do cara batendo mais não, mano. Eu não escutei o cara batendo. Mas você tem que estar perto pra ouvir. Ele não é batendo nada. Agora ele só fica fazendo team zoom. Ah, é? É um difusador agora não. É, não é quebrando mais não. O pessoal ficou de alta tecnologia agora. Ele não é batendo nada. Agora ele só fica fazendo team zoom. Ah, é um difusador. Mano, na moral. Todo respeito, eu vou de mira nesse momento. Ah, mas a gente não vai pegar mais minha bomba. Não, a gente nem sabe qual bomba. Ah, não. É o mesmo, velho. Mano, na moral. Todo respeito, eu vou de mira nesse momento. Ah, o mesmo bomba, o mesmo bomba. Eu consigo segurar aquele ali sozinho pra mim. Ah, beleza? É. Posso segurar o trem sozinho aqui, mano. Reforço aqui. Não precisa reforço aqui. A parede foi reportada. Realmente, isso aqui funcionava. Reforço aqui. Não precisa reforço aqui. Nossa, ele foi avistado. Nossa, ele tá aqui. Vai ficar mais perto. Reforço o carregador. A parede foi reforçada. A parede foi reforçada. A parede foi reforçada. Granada dela. Reforço o carregador. Reforço o carregador. Beleza. Não precisa reforço. Vou fechar essa lateral aqui. Sai da loa. Ah, vai. Fecha aí, fecha aí. Não dá pra não morrer. Liguei, ele me passou o teto. Cuidado que pode vir de cima, ver o strike. time. Carregadores! Fecha a lateral aqui. Sai da loa. Ah, vai. Fecha aí. Rádio tá otando seus lisas, Rádio? Ai, bosta, bosta, bosta. Será que sai daí? Tá toda a verra da lista. Peraí, João. Peraí, João. Tá marcada. Rádio tá otando seus lisas, Rádio? Ai, bosta, bosta, bosta. Será que sai daí? Peraí, João. Peraí, João. Tá marcada. Vamos ver. Cuidado pra... Ah, não, mas o... João... Ah, nossa, eu morri. Tinha outro embaixo. Cuidado pra... Ah, não, mas o... João... Tá. Morri na escada. Não, não. Eu morri, tinha outro embaixo. Isso aí, João. Acabou a bala, velho. Tá. Ô, Rádio, deixa eu ver qual é que cê tá. Foda, foda. Na mira. Isso aí, João. Fuzione. Ô, Rádio, vai vir a escada aí, viu? Vai vir a escada aí, viu? Vai vir mesmo. Vai, vai. Tem um aí. Morri por um aí. Ele dronou eu ainda. Ô, João, tá... O Fuzi tá aqui, mano. De repente a gente consegue pegar. Ah, cê tem um liso, então só espera ele passar no liso. Vai, vai. Tem um aí. Rádio, cê tem liso, só espera ele passar no liso, fica de boa. Joga liso na porta aí, cê vem. A porta, cê. Caiu, caiu, caiu. Ah, cê tem um liso, então só espera ele passar no liso. Vai, vai. Rádio, cê tem liso, só espera ele passar no liso. Rádio, cê tem liso, só espera ele passar no liso. Ele já sabe que cê tá aí, ele tá marcando você. Cê vai tomar, velho. Cê vai daí. Ali. 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 Rádio. Cê derrubou ele, Rádio. Cê derrubou ele, Rádio. Vai finalizar, filho. Aí. Ele derrubou o carai que eu derrubei. É o fuzi agora, João, tá nem em cima. Volta, volta, joga o liso. Joga o liso aí, volta. Eu quero cair, velho, hein. Pronto. Vou tentar... O carai que eu derrubei. É o fuzi agora, tá bonitinho. Boa, boa. Eu quero cair, velho. Pronto. Não sei nem onde foi que acertou, mas acertou. Só sabemos que acertou. Carai... Nossa... É um time só. Mesmo bom, hein. É o mesmo bom. Só sabemos que acertou. Carai... Não morra na zona, não. Tinha um tempo. Buscai, hein. Come back. Come backzinho. Come backzinho. Carai, vai dar minha noite, padre. E amanhã eu acordo como? Na merda. Acorda cheio de... Cheio de problema. Eu não tô nem ligado. Ah, todo mundo tem problema. É, velho. Como é? Como diria João Gilberto? Cada um com o seu. Acorda cheio de... Cheio de problema. Eu não tô nem ligado. Ah, meu bravo nem soporra. É, velho. Como diria João Gilberto? Não sei. Brecha ativada. Caraca! Não sei que eu dou isso. Marinha de reforçada. Não, meu bravo nem soporra. Ai, tu me faz pra testar. Peguei dois drone. Peguei dois drone. Oh, caralho. Com 5 segundos. Aumenta a vigência de bomba. Caralho. Olha, tem uma sapão ali. Pô, pode descer, desce pelo sapão. Vou te ajudar, vou botar um drone lá em cima. Tem um saponzinho, pô, pode descer, desce pelo sapão. Tem um drone aqui em cima, imagina. Vou botar outro, se tiver fuso, lá no Natal. Em cima. Tem um saponzinho, pô, pode descer, desce pelo sapon. Tem um drone aqui em cima, imagina. Pega não pra você não, eles voltam lá. Eles voltam lá na Natal. Vou botar o drone pra ajudar a raja. Eles voltam lá, eles voltam lá na Natal. Vou botar o drone pra ajudar a raja. Volta lá, eles voltam lá na Natal. Vou botar o drone. Fui eu. Comecei a querer. Que que é? É, câmera completada. Galera, galera. Tem aqui escudo, ó. Galera, tem escudo aqui, ó. Galera, tem escudo aqui, ó. Galera, tem escudo aqui, ó. Beleza. O que é ele, Raiden? Beleza. Doce. Marca aí. Tá errado, tem que chegar Da janela Tá errado Tá errado A gente Porra, a gente dá calma Fica porra Tem que chegar Tá janela Porra, mano Que bosta Vem um por trás Fica porra É dois, viu, bomba chique É dois lá Na cabeça dele, ó Se ele sai dali Ah, pô Lá na alfa, bomba chique Toma cuidado, Jerome Toma cuidado É dois lá É um ladrão Eu já se deu pra bater Quebrou, moleque Quebrou, moleque Nossa Arrebentou o joelho do cara João ladrão Próximo de do TK Quebrou, moleque Por que vitória sofrida Nossa Valeu, abraço contra Valeu, valeu Amanhã eu tô aqui Se alguém for, só dá uma Falou Tá no grupo, Giro? A gente saiu Valeu Valeu Valeu, galerinha Falou Manda um beijo Pra quem é foda da família Falou 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 Obrigado.